A música tema do Alfa Classics de hoje é Don't You Forget About Me, da banda escocesa Simple Minds. Ela foi lançada em 20 de fevereiro de 1985 e está presente na trilha sonora do filme Clube dos Cinco, do mesmo ano. Antes de começar, já segue a Alfa aí no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Também separa um tempinho para você dar like e comentar os nossos posts e vídeos. Interaja com a gente! Alfa Classics, os clássicos de todos os tempos. Agora na Alfa! Inicialmente tendo sido proposta a ser gravada pelos cantores Billy Idol e Brian Ferry, a faixa Don't You Forget About Me acabou se tornando a canção mais famosa da Simple Minds e considerada por muitos uma das canções mais icônicas da década de 80. A música chegou a lançar a banda ao seu ápice comercial, impulsionada ainda pelo sucesso do filme Clube dos Cinco, que atingiu o primeiro lugar de audiência nos Estados Unidos e ao redor do mundo. No entanto, só chegou a ser lançada no álbum de 1992 do grupo, Glittering Prize 8192, com um videoclipe que, é claro, não deixou de fora as cenas da produção cinematográfica. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Alfa Classics dessa semana destacando Don't You Forget About Me, do Simple Minds. E não se esqueça, claro, de sempre ouvir a Alfa pelo rádio, site e aplicativo. Afinal, a Alfa está sempre com você. Até a próxima! Don't you forget about me Don't, 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 don't you forget about me Well, thank you Obrigado.